Música Fala meu pessoal, fala minha galera Boa noite a todos vocês Mas eu sou pernambucano aqui Diretamente de Itaíba, Pernambuco Para toda a região Bem, vamos lá, vamos o que interessa Graças a Deus fiz um vídeo aí hoje Mais piche Fui lá fazer uma visita a ele Ele está doente Diabete Coração Diabete dele é da mais perigosa E Inemia Deu inemia nele também Mas graças a Deus ele está reagindo bem, está de boa Só que ele não está com força nas pernas Ele está andando em cadeira de roda Anda muito pouco dentro de casa E graças a Deus Um forte abraço para Alberto E Santo André Que mandou aquela cartinha lá Para mim passar para ele Estou indo lá agora Entregar, está bom? Um forte abraço aí a A Zé de Pedrinho Também Que mandou uma cartinha aí para ele Vou lá entregar agora Então aquele forte abraço aí Para todos Para vocês dois E se você quiser vai vir Muitas cartinhas aí Para eu ir lá entregar aí Está bom, pô? Então vamos para o vídeo Tchau, um forte abraço E acompanha o vídeo aí Está bom? É isso aí minha galera É isso aí meu pessoal Estou aqui já Marcando presença Na casa de Pich Pich Que é um pai de família Trabalhador Correu aí Por muitos anos aí Nas feiras livres Trabalhando Engaixando sapato Trabalhava de vigia E tem um ano que ele A diabetes alterou demais Deu o começo de mim Não é? Foi E coração Coração É E hoje ele se encontra No estado aí Que vocês viram O primeiro vídeo E esse vídeo agora Especialmente aí Essa galera linda Que está me acompanhando Está sempre ajudando Igual Alberto E Zé de Pedrinho Aí um forte abraço Gradiosamente Do mais pernambucano De Pich Que está aqui do meu lado Vou entregar ele aqui Agora nesse momento A cartinha Que cada um de vocês Contribuiu Tá bom? E eu espero Que hoje Nessa data Eu estou indo lá Para o Rio de Janeiro Fazer lá um passeio E resolver lá Uns problemas Então fé em Deus Que nesse intervalo Vai cair mais cartinha aí E eu estarei entregando Ele aqui Pessoalmente E a coluna Também está com problema Né? É a coluna E ele vai estar aqui Dando um obrigado A todos vocês Que participaram aí Dessa cartinha dele Tá bom? Quem está precisando Pai de família Tem sua casa E hoje está nessa situação Que ninguém sabe Sabe Do dia de amanhã Né? É Então vamos lá Meu povo Aqui É ele aqui É o Pich Muito obrigado Deus abençoe vocês Viu? Olha meu povo Eu abençoe o Alberto É Calma aí Calma aí Esse daqui é o Pich Né Pich É eu Ele aqui Pessoal Eu vim aqui Trazer a cartinha Tá? Igual eu falei Eu viajar Eu vim aqui trazer É o Pich É Alberto Alberto E Zé de Pedinho Zé de Pedinho Agradeço de coração Deus abençoe vocês Sua família Viu? Aí aqui está A cartinha Que cada um mandou Para você A cartinha aí Duas cartinhas Tá bom Viu? Duas cartinhas Cada um aí Deu um valor estimado Viu? Sim Tá bom E graças a Deus Dá para Comprar alguma coisa Dá Tem Jesus Dá sim E através desse vídeo aí Eu garanto Que mais gente vai vir E vai abrir o coração E vai mandar mais cartinhas Tem Jesus Pô tá entregando aqui a você Tá bom Eu também meu pessoal Já entreguei minha cartinha aí Logo cedo Graças a Deus Entregou Entreguei né Pich Entregou Viu? E é isso aí Tá aí dentro aí Pich Pode tirar aí A mostrar o valor Porque aí Eles vão ver Que aqui a gente Não tá brincando A gente tá fazendo A coisa séria A coisa honesta Então todos vocês aí Pessoal Que queiram ajudar Abre esse coração É Aqui em cima Aqui ó Abre o coração E faça igual Alberto aí Aquele forte abraço Pra Santo André Alberto e sua família Família muito linda Tive o prazer de conhecê-lo Pessoalmente Zé de Pedrinho também Um forte abraço Pra você Pra sua família Uma família muito linda também E Esse aí foi Alberto É Agradeço de coração Alberto mandou Essa caixinha pra você E aí foi o Zé de Pedrinho Aí mandou também pra você O Zé de Pedrinho É Viu duas cartinhas aí Diretamente lá de São Paulo Aquele forte abraço Olha aí Tá vendo Tá vendo aí Olha aí Olha esse aqui Mandou cinquenta Olha aí Zé de Pedrinho Zé de Pedrinho Sabençou o Zé de Pedrinho E o outro foi Alberto Esse Alberto Deu abençoe de coração Na família viu Oitenta reais já deu pra A família a gente pensa Amém Se eu logo cedo dei cinquenta também Já dá cento e trinta né Já dá cento e trinta Já ajuda já Já ajuda Viu Então é isso aí A todos vocês que vêm esse vídeo aí Meu pessoal O valor pessoal É cada um dá o que pode Que pode de coração Que a gente hoje Estamos num país Vendo uma crise pesada É pesada É dez É cinco É cinco É dez É quinze É o que der É cinquenta É trinta É cem É duzento Quem puder dá mais Dá mais né Dá mais é Vai dar né Que valeu o coração Tem coração E eu estaria aqui Traz na cartinha pra picha Aqui tá no porra Fez Jesus Né picha Picha aí Fala você agora aí A sua situação um pouco aí Assim né Que você tá com Sim eu tô com Não tá andando Não tô andando Fraqueza nas pernas Aí tem Que eu falei Tem É diabetes É coluna Depois de coração meu Inemia Eu tô me recuperando Graças a Deus Agora de coluna No urinão ainda Até a coluna Também tá pegada A coluna é pegada É A coluna é sério Divido coluna E pipapagai E divido coluna E você também Perdendo toda a visão Perdendo a visão Do diabético Você toma quanta Insulina por dia? Seis E ainda Segura alta Ainda fica alta A minha diabetes É Minha diabetes é alta É da Braba É da Braba mesmo É da segunda Tem a primeira A unha a dois A unha a dois A minha peça Que é a dois A mais forte Que ela já tá Pegando até a vista Até a vista É Tá pegando até a vista Tá vendo A diabetes é bicha É sério Pois é isso aí Pessoal Muito obrigado A todos vocês Meus seguidores Manda aí Mais cartinha O pix Eu vou colocar aí Num vídeo Igual eu fiz no outro Tá E aqui é picha Então com fé em Deus Essa senhora Quando eu voltar Dessa viagem Eu quero vir aqui Com mais cartinha Rechear aqui o colo De picha de cartinha Que benção Né bicha É Com fé em Jesus Em Deus Com fé em Jesus Em Deus Primeiramente Primeiramente É E picha Tá aqui firme e forte É sim Graças a Deus Igual um morão De secado Igual um morão É Pra segurar os todos É se Deus quiser É desse jeito Picha É desse jeito Eu vou lá Que eu tô me arrumando Pra fazer a viagem Deus abençoe E tudo de bom pra você E sua família Viu E mais uma vez Aquele forte abraço aqui Diretamente de Itaíba Pernambuco Juntamente com o picha Para Valentim Gentil Para Pedro Zé de Pedrinho E Também diretamente Pra Santo André Alberto Sua família Aquele forte abraço Do mais pernambucano E picha Que é os gordinhos gostosos Coisa boa Pessoal Ele sempre tava participando Dos meus vídeos Tá Antes de O diabete Alterar muito assim Né É A coluna A A A inibia Coração Coração As pernas dele Tá fracas Né Picha Então você não Mais andas Né É Difícil Até com um pauzinho Ali é difícil Tendo lá Né É A pauzinho É desandar É difícil Mas assim mesmo Devagarinho vai chegando lá Né É Sem Deus Eu vou lá Eu vou lá Quer dar um alô pro pessoal Quer dar um alô Ela é tímida É tímida Tem vergonha Vamos respeitar Foi isso aí Foi picha Melhoras aí com fé em Deus Amém senhor Viu E Com fé em Deus Os pessoal vão ver esse vídeo E vão mandar mais cartinhas Se Deus quiser Cada um manda seu valor Isso Vou dar o pix no vídeo E esse aí meu povo Não tenha vergonha Não tenha cerimônia Estou aqui Mais os pernambucanos Marcando presença Os dois gordinhos gostosos aqui Da Renan Coisa boa Vai lá meu povo Abre o coração Faz lá o pix Eu faço a cartinha Venho aqui Entrega ele E ele vai Usar o dinheiro Da forma correta Comprar seus medicamentos Comprar um alimento Uma fralda Que tem uma crescente Três anos né É Três anos a crescente E o que precisar Ele ganha Um salário só Então imagina aí Você vão de casa Ganhando um salário Tanto com saúde Já é difícil hoje em dia Imagina aí Ele ganha um salário Que é mil e besteira E gasta mil de remédio Olha Só O sufoco né Fora A seja A baixa-feira né Fora a seja A baixa-feira A baixa-feira Uma carne Uma energia Uma água O loco da menina O loco da menina Que tudo é caro Tudo é caro É a maçãzinha A bananinha dela né A bananinha O frutinho né Pois é Estou muito feliz A picha está muito mais ainda E aquele forte abraço Tchau Fica todos com Deus Se inscreve Comenta E compartilha esse vídeo Meu povo E manda umas cartinhas aí Quando eu voltar Eu quero trazer aqui Um monte aqui Para a picha aqui Tá Tchau Um forte abraço Tchau Um forte abraço Tchau